Vou pra Joana, Joana Brito está comigo ao vivo, ela tem uma outra operação, eu tenho dito, é a operação por cima de operação, 14 mandados de prisões cumpridos, pois não Joana, bom dia, que operação é essa? Obrigado por estar com a gente agora Joana, bom dia querida. Oi Bruno, bom dia a você, bom dia a todos que está acompanhando o Tribunal Livre, viu, nesta quarta-feira, pois é, viu, área policial bem movimentada hoje, nós estamos diretamente da cidade da Polícia Civil, que fica no bairro do Geisel, aqui na zona sul de João Pessoa, e já posso adiantar que está acontecendo neste momento uma operação da Polícia Militar, acontece na região metropolitana de João Pessoa, inclusive com a participação do GAECO, viu, são vários mandados de prisão que estão sendo cumpridos, pelo menos 14 desses mandados já foram cumpridos e 14 pessoas presas, essa reunião reúne aí um efetivo de 60 homens da Polícia Militar que atua na região metropolitana de João Pessoa para cumprir esses mandados. A gente está aqui na central de polícia acompanhando toda a movimentação, agora há pouco chegou aqui uma viatura da PM trazendo esses presos, viu, a gente pôde acompanhar, eu conversei com o Major que não pode gravar, né, porque ele faz parte da inteligência aí da polícia, e aí a qualquer momento, a todo momento na verdade chegam aqui viaturas, neste momento, viu, chega aqui Bruno, viaturas da Polícia Militar, a gente vai mostrar aqui para você e para quem está em casa, essa movimentação aqui na central de polícia, dessa operação que foi deflagrada por volta das 4 horas da madrugada de hoje, e aí vai cumprindo esses mandados de prisão, né, na região metropolitana, são pessoas envolvidas, viu, com diversos crimes, são crimes de homicídio, são crimes de tráfico de drogas, então a gente vai acompanhando agora aqui a chegada de mais um preso na central de polícia, dessa operação que acontece na região metropolitana de João Pessoa, são pelo menos 60 policiais militares envolvidos nessa operação, são mandados de prisão, de busca e apreensão, a gente já teve informação aqui por parte da polícia, que são diversos crimes, tá, são pessoas também que estavam no semiaberto, que saíram da prisão e não voltaram, e aí a polícia militar na manhã desta quarta-feira, na madrugada, cumprindo aí esses mandados, e a todo momento a viatura, a movimentação é intensa, viu Bruno, aqui na central de polícia de João Pessoa, a gente pode acompanhar agora a chegada dessas duas viaturas, mais um preso, né, foi trazido para cá, a gente segue acompanhando, conversei com o major da polícia e ele informou que está em andamento, viu, são vários bairros, várias cidades, na verdade, região metropolitana, viu, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, João Pessoa, e aí chega aqui, ó, na central, mais dois presos neste momento, as viaturas aqui, os presos já foram encaminhados, viu, mais antes, mais cedo, porque a gente chegou aqui mais cedo e pôde ver, chegaram pelo menos quatro presos por aqui, conversei com o major, ele informou que essa operação foi deflagrada durante a madrugada, e aí é justamente para cumprir esses mandados, a gente vai acompanhando tudo por aqui, viu, Bruno, agindo, assim que a gente tiver uma posição da polícia, né, que eles puderem falar, com certeza a gente aciona para trazer essa fala também da PM, mas aí já adianto que essa operação foi deflagrada durante a madrugada, movimentação intensa aqui na central de polícia, essa é uma operação à parte da que a gente trouxemos mais cedo, né, que está acontecendo na cidade de Bahia e também na região metropolitana, polícia na rua trabalhando para garantir a segurança do cidadão de bem, viu, pelo menos 14 pessoas já foram presas, mas a gente espera porque com certeza vai chegar mais preso por aqui, viu, Bruno, e qualquer movimentação nova, qualquer nova informação eu te aciono para a gente trazer esses detalhes aí para você e também para quem está em casa. Você que está ligando a TV agora, é dia movimentado na área policial na Paraíba, na madrugada a civil vai lá e prende o Tande, que é um dos elementos mais procurados no estado da Paraíba, elemento de alta periculosidade, e agora nesse instante a Joana Brito está na central de polícia, onde acontece agora uma outra operação, dessa vez uma operação com 14 mandados de prisões expedidos pela justiça, esses mandados de prisões estão sendo cumpridos em diferentes bairros da nossa cidade, inclusive a informação que nós temos agora é que o GAECO do Ministério Público participa dessa operação, vamos checar se o GAECO participa dessa operação, mas é um informe inicial, é quando o GAECO participa, geralmente é coisa grande, é contra a organização criminosa, a gente está levantando e está mostrando para você aqui agora o que é que está acontecendo, e a gente observa que há uma investida muito forte das polícias contra esse crime organizado, que tem a cada dia aterrorizado mais a nossa cidade. E...